Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje estamos aí com o Car Mechanic Simulator 2021 que acabou de lançar, jovem Sim, eu joguei a demo, como vocês podem ver eu não manjo nada, né, de mecânica de carro Mano, mano, eu não manjo nada, nada, nada Mas eu acho que vai ser uma experiência divertida até porque eu acredito que o jogo tem muito a ensinar Numa curva de aprendizado, eu nunca me dei a chance de jogar Car Mechanic Simulator, né E vai ser no 2021 que eu decidi me dar essa chance Porque tem bastante coisa bem legal dentro de um jogo que me interessa bastante E eu acho que dá pra fazer uma seriezinha com conteúdo de qualidade bem bacana pra vocês E é um jogo que dá pra jogar tanto aqui em vídeo quanto nas lives Então me siga, cara, eu vou jogar no modo normal Eu vou jogar no modo normal o game, eu não vou jogar no iniciante não Porque eu acho que dá pra gente aprender, pelo menos com as mecânicas que a gente tinha visto Dá pra gente aprender o básico, né Então vamos aproximar do telefone, aceitar o primeiro pedido Beleza, aproxime-se do paralama da frente esquerdo Paralama da frente esquerdo, esquerdo do carro, beleza Isso aqui é o problema Ele tá me ensinando, é um tutorialzinho básico Abre o menu circular, altere para a moda de montagem Você vê, até aqui a gente já sabe, mano Aí, ó, já fiz a troca de peça Abre o capô, abre o capô Clique no reservatório de líquido de refrigeração Que é esse aqui Abre o menu circular, ferramentas adicionais Escolho o dreno Hum, aí, ó Segura o reservatório pra drenar o fluido É isso Show Tutorial básico concluído Tem uma sessão tutorial no menu principal Esse é o básico Eles ensinam a gente no jogo ali Certo? Então começamos Esse é o nosso diploma de mecânico Beleza, tá falando pra gente dar uma volta Porque esse é o nosso local de trabalho Completas encomendas Compre e repare carros E expanda a sua garagem É isso A gente tem aqui, então, a nossa garagem Como vocês podem ver, por exemplo Não tem aquele carrinho parado Não tem nada, né Vai ser tudo mais simples Porque a gente tá começando agora A gente tá no nível zero Eita, mano A garagem tá arregaçada, hein, mano Como é que eu... Ah, isso aqui é uma das expansões Que eu provavelmente tenho como fazer depois, né Aqui, então, a gente já tem, por exemplo Uma caixa de ferramentas Melhoramentos pras minhas habilidades Olha aí, ó Morrer mais... Correr mais rápido A habilidade pra consertar peças do grupo 1 Mãos rápidas Velocidade de parafusamento aumentada Velocidade de montagem e desmontagem aumentada 100% de desconto nas peças Tempo pra examinar peças reduzido Beleza A gente tem aqui também esse treco Ali é onde eu faço os upgrades São coisas que eu não tinha visto Aqui um negócio de molas Primeiros socorros, ok Aqui eu não preciso de nada Conjunto de limpeza para interiores Tem um conjunto de limpezinha A caixa de ferramentas aqui faz a mesma coisa Ok, e temos um computador Bom, a gente vai começar então, chat Agora tem todas as lojas, ó Loja de tuning, mano Tem de tudo Coisas que não tinha antes, né Loja de acessórios Loja de eletrônica Diários Personalização Carroceria Interiores Oficina de caixa de velocidade Beleza As brabíssimas estão aqui, certo? Esse aqui é o galpão da mecânica mesmo A gente tem um caminhãozinho Esse caminhãozinho aqui é um guincho Será que eu posso pilotar esse guincho? Não, não posso Beleza Para o fundo ali temos mais alguma coisa Mas não parece que eu acho que Tipo, talvez em algum momento do game A gente consiga ampliar Bom, a gente tem 4 mil de dinheiro E eu vou começar a trabalhar Então a gente vai até o telefone Que fica por aqui normalmente Cadê? O telefone está aqui E a gente tem aí um Luxor Barone Para arrumar Ó, a gente tem dois, né Tem um baixo rendimento de freios Tem esse aqui Olá, eu estava a passar E notei que sua oficina é de reparação Que bom que alguém cuidou Daquela velha estação de serviço Que estava em ruínas Acabei de comprar o carro Com o qual vim te ver hoje O carro com que vem hoje É a compra bastante recente Foi usado diariamente O estado é bastante bom Seria bom verificar o nível de óleo E os pneus Isso não deverá ser um problema para si Se conseguir, então Talvez seja a nossa última reunião Então mude o óleo E outras tarefas Beleza Então vamos solicitar aqui Vamos aceitar o carro Porra, o carro está na merda Caralho, o carro O cara falou que faltava pouca coisa Mas tudo bem Ele falou que Vamos conferir de novo a ordem, né Bomba de combustível Está meio ruim Filtro de ar redondo Filtro de óleo Pastilhas de freios Pneumáticos Bom, eu vou começar com a bomba Filtro de ar e o filtro de óleo Aí depois eu tenho que trocar o óleo Esvazer o óleo Bom, isso aqui é bem rápido de fazer, né Mudar o óleo E outras tarefas Eu tenho que reabastecer o fluido de para-brisa Tocar o fluido da direção hidráulica E trocar o fluido dos travões Eu acho que essa missão aqui Não está muito difícil, não Eu consigo marcar? Vamos começar trocando o óleo O óleo do motor Certo? Aqui está o filtro de óleo Acessível por debaixo Aqui está o servo feio com bomba e depósito Beleza Aqui é o óleo do motor Ok Então, só que para isso eu preciso esvaziar o óleo Então a gente vai trocar as bombas mesmo Vamos subir Pode subir bem Dessa vez eu vou ter que jogar certinho o chat Porque aqueles erros que eu cometi lá na beta Tipo, sujar, gastar coisa e tal Isso eu não posso fazer Então aí a gente vai começar trocando o óleo do carro Beleza? Pode voltar ele para o lugar dele O filtro de óleo eu acesso só por baixo Então a gente vai arrancar o filtro de óleo V8 Tá, então eu preciso comprar um filtro de óleo V8 Para instalar Deixa eu já ir lá e comprar um filtro de óleo V8 Será que é aqui? Filtro de óleo V8 É esse aqui Vamos ver, hein, chat Aí eu vou adicionar a peça Filtro de óleo Ué, mas... Não, mas é só o filtro de óleo V8 E ele é um amarelinho Que estranho, né? Ah, eu comprei o 0HV É diferente Caralho Acabei de falar que eu não posso cometer erros E eu cometi um erro Pode mostrar Vamos colocar o filtro de óleo aqui novo V8 show Beleza E aí eu preciso trocar o óleo O estado do carro aqui E vamos conferir, ó Porque eu preciso... Beleza, o filtro de óleo aqui já foi Filtro de ar redondo Tá ali Bomba de combustível Deixa eu marcar as pastilhas de feio E os pneumáticos Eu não sei o que é esse pneumático, não Agora eu vou ter que colocar um óleo novo Talvez eu deveria fazer isso no final, né? Essa parte do óleo Mas tudo bem Ó, ele vira Eu acho que a hora que ele dá a inclinadinha Eu posso parar, né? Ou será que não? Vamos ver Deu uma inclinadinha Deixei colocar mais um pouquinho Beleza, já trocamos o óleo Show Vamos trocar o filtro de ar redondo E a bomba de combustível Filtro de ar redondo E bomba de combustível Depósito de combustível Hum... Como é que é mesmo que eu tenho que fazer? O depósito de combustível desse carro tá aqui atrás Bomba de combustível Eu tenho que fazer alguma coisa na bomba de combustível Essa aí, ó Então, beleza Então eu preciso... Eu preciso trocar a bomba de combustível, né? Vamos subir ele Beleza, consegui pegar a bomba de combustível E eu tenho que colocar uma bomba de combustível nova, né? Deixa eu ver Como é que é essa bomba de combustível que eu tenho aqui É a Fiert Mechanics Vamos ver Onde será que tá a bomba de ar? Bomba de combustível Ih, rapaz É essa aqui, ó 120, mano Essa é cara, hein? Mas tudo bem Vamos lá Bomba de combustível 100% Show Fizemos mais uma Posso desmarcar Agora filtro de ar redondo 2 carb Filtro de ar redondo 2 carb Mano Vamos tentar aprender aonde que eu... Bom Ah, é ali, ó Já achei, já Desce o treco Filtro de ar redondo 2 carb É isso aqui que eu preciso trocar Cobertura do filtro de ar Beleza Vamos arrancar a cobertura dele É esse Filtro de ar redondo 2 carb É isso que eu vou trocar, mano Let's go Filtro de ar redondo 2 carb Eu não sei o que é isso Mas tudo bem Filtro de ar redondo 2 carb É aqui, ó Achei mais uma Mais uma Caraca, let's go Montar a peça Coberturinha Tá ok Ainda 40% Parafusei Mais uma paradinha feita, hein Mais uma Agora a gente tem que trocar as pastilhas de freio Que eu imagino que são as da frente Ih, mano Tem mais um bagulho pra trocar Pneumático estandarde Hum, são quantos pneumáticos? 1, 2, 3 São os 4 pneus São os 4 pneus, pelo jeito Pneumático estandarde É o pneu Tá, então eu vou trocar o pneu A pastilha Não é a pinça que eu quero Eu quero trocar a pastilha de... É a pastilha, não é? Ou é o disco? Ixi, não lembro Preciso trocar pastilhas de freio, mano E as pastilhas de freio? Onde é que será que fica? Ah, é ali de baixo mesmo, ó Pastilha de freio Então tira a pinça de freio Beleza, é isso mesmo E tira a pastilha de freio Show Então só pra lembrar O que eu preciso fazer? Pneumático estandarde Será que eu preciso... Deixa eu ver o estado desse pneu Eu vou tentar jogar ele pra cá Vamos separar as peças O que que tá ruim? Olha, é o pneumático estandarde, né? Então eu preciso comprar esse pneumático estandarde Eu acho que eu vou precisar comprar 4 dele É isso? E as pastilhas de freio Vamos procurar as pastilhas de freio, então Pastilha de freio A gente precisa de 2 dessa E o tal do pneumático Eu acho que aí vai ser na loja de pneumático Estandarde, ele chama É isso, a gente precisa de... Ih, mas eu não sei o tamanho, largura e perfil Como que eu sei qual o tamanho, largura e perfil será? 215, 75R Ah, eu adicionei na lista Ok Ah, e aí eu cliquei, ó Já apareceu 215... Não, mas tá falando que é o quê? 215, 75R, 15 215, 75R Não pode ser aqui Hum, como será que eu compro, mano? Ó, ele tá dando 215, 75... 75R, 15 75R, 15 Era 75, 15, 215 É isso? 75, 15, 215 75, 15 Caraca, que caro, mano 680, mas tudo bem Eu acho que é isso que eu tenho que fazer, mano Então agora eu vou remover Vou remover esse aqui também Já vamos tirar todas as rodas Já vamos montar todas as rodas, né? Mano, o bagulho... O bagulho é trabalho mesmo, parça Eu preciso tirar a pinça Porque eu vou trocar essa pastilha também Beleza E aí eu já vou fazer o seguinte Eu já vou adicionar a pastilha nova Beleza Já posso adicionar a pinça também Que tem a pinça dele Beleza Já vou aproveitar aqui Já vou resolver o desse lado também, mano Pastilhas novas Pinças novas Beleza Agora as rodas Eu vou... Tá, eu comprei... Ah, tá Eu comprei só a borracha 1, 2, 3, 4 Então eu preciso montar as borrachas De fato Com as calotas, né? Passar o WD nesse aqui Deixa eu passar nesse aqui Beleza Moça, velho Olha o estado dos parafusos dessa roda, irmão Pô, precisar de velocidade Pra desparafusar isso aqui Já é uma skill que eu quero, mano Tá, agora uma coisa que eu preciso também fazer É entrar no modo exame Porque isso aqui me dá XP, mano E eu tô começando a entender Que isso aqui é uma bela maneira De ganhar XP, tá ligado? Ó, só que eu vou ganhar 9.1 XP Enquanto isso Além de tudo Eu bebo um cafezinho Delícia, velho Sai louco Ó, só aqui vai ser mais 20 XP Isso aqui é o jeito de eu upar As minhas skills ali, velho Quanto mais peças eu conhecer Mais experiente eu sou Eu uso o carro dos outros Pra estudar Entendeu? Pô, eu vou falar pra vocês aí Que eu acho que eu vou dar um bom trato Nesse carro aqui, hein, mano Separar peças Tenho que separar todos esses pneus Enquanto isso Ah, eu tenho que trocar o fluido Do lavador de para-brisa também, né? Tem 10 coisas pra prender na suspensão Mas deixa eu ir já lá pegar aqui o outro Cê é louco? Fazendo patifinho mecânico Fazendo duas coisas ao mesmo tempo Vamos ganhar tempo, velho É isso Será que a gente vai conseguir ampliar essa garagem? Deixa eu ver se tem mais Tem mais um pra separar Ó, vamos prender o escape Show de bola E agora Eu não tenho mais nada pra separar Agora eu tenho que montar as peças, né? Então eu vou pegar uma calota e um pneuzinho inteiro Isso aqui é um negócio que eu quero upar também Porque é lento, hein? Ai, eu não vi se eu tenho que balancear, né, mano? Deixa eu dar uma olhadinha Pra ver se eu vou ter que balancear esses pneus antes de qualquer coisa Porque agora eu vou montar os quatro pneus, certo? Aí eu mudei o óleo e foi Aí eu tenho que reabastecer o fluido de para-brisa Trocar o fluido de direção hidráulica E trocar o fluido de travões Beleza, ali também é tranquilo Eu acho que essa é a última roda que a gente vai montar É isso mesmo A última roda que a gente tinha que montar era essa Podemos começar a instalação Não sei o que aconteceu, chat Eu não faço ideia Por que que... Pneumático standard Mas tudo tá batendo Deixa eu fazer um teste aqui, mano Deixa eu separar Deixa eu entender se eu fiz merda na hora de comprar as paradas Talvez eu tenha feito 215,75 R15 Dá a mesma marca, só que com uma qualidade maior O aro Será que eu tinha que comprar o aro também? Ou será que é porque eu ainda não balanceei? Hum... Ah, eu acho que eu tenho que balancear, hein, chat Ah, eu tenho que balancear, velho Será que é isso? Acho que é isso, hein Ah, beleza, velho Eu tenho que balancear, porra, Patife Eu não sabia, mano Porque ele não pediu balanceamento Eu falei, foda-se Mas eu acho que não é tão foda-se, ó Eu acho que era algo que eu deveria ter me preocupado desde o começo, porra Então fechou Então aqui eu posso juntar de novo esse aqui com esse aqui Enquanto isso, vamos fazendo o balanceamento da outra roda Ah, mano, let's go É isso, chat Vamos nessa Agora eu vou pra montagem Deixa eu fechar o porta-malas Caraca, que trampo, né, mano? Ô, espero que eu cobre bem, velho Porque, na moral, eu só pra fazer esse trampo eu gastei 1k Mais o tempo? Porra Fechou Falta um só, hein, manos Nossa, eu vou pegar muita velocidade de parafusar Porque, meu amigo Vulcanizer Eu ganhei uma conquista ali Cara, agora é os fluidos, né Eu preciso, deixa eu ver quais fluidos que eu preciso trabalhar aqui, mano É, travões, direção hidráulica e parabrisa Travões tá ali, se não me engano Peraí, eu acho que eu preciso do dreno antes, né Esse aqui é o travões, beleza Aí esse aqui é o parabrisa, se não me engano Reservatório de lavador de parabrisas, é isso Beleza E falta um, né, era o direção hidráulica, é isso aqui Drenei os antigos, fechou E agora vamos Vamos voltar Agora vamos colocar todos os fluidos necessários Fechou Colocamos aqui Lavador de parabrisa Ali é a marca correta E por último Do freio Será, mano, que eu fiz esse trabalho Desta maneira, incrivelmente perfeita? Chate Será que eu acabei perfeitamente assim? É isso, manos Acabamos Eu acho que tá na hora de entregar o nosso primeiro serviço Ó, a gente gastou mais ou menos 1.010 Vamos ver quanto que ele vai pagar nessa bagaça Eu não sei se tinha algum jeito de ver isso Mas eu fiz tudo o que ele pediu, mano Então a gente vai finalizar essa entrega Nossa, velho Ganhamos quase 2k, velho Acho que até mais 2k e pouquinho, mano É isso, velho A gente arrumou o nosso primeiro carro, mano Eu tô muito feliz, velho Apareceu mais dois trabalhos aqui, ó Um grifintairo O grifintairo Que é tipo um cinquecentozinho Acho que é E um Anden Yaga Com setar com peças no mínimo estado de 64 Mano, e é isso aí A gente tem mais dois trabalhos E como é que eu upo o meu nível agora? Ah, eu tô quase upando o nível Eu vou upar, velho Eu posso ir na caixa de ferramentas E eu já vou colocar Um parafusar, mano Como que eu... Ah, mas eu não tenho nenhum ponto Nossa, eu acho que eu não tenho nenhum ponto Pra upar, mano Que loucura Caralho, mas é difícil É difícil Mas começamos muito bem, senhoras e senhores A gente vai acabando por aqui Como eu falei, eu conto com o feedback de vocês Vai ter uma playlist no topo da descrição Com a série, né Com os episódios A gente vai dividindo ela por carros Ou por conforme eu for descobrindo mais coisas pra fazer Talvez o que eu faço agora é grindar uns Não sei, não sei Às vezes a gente vai jogar em live e tudo mais Mas nos vemos no próximo vídeo Manda nos comentários o que vocês estão achando Fechou? É isso Um beijo Até a próxima Tamo junto E tchau Tchau I want a house in the hills I pay big bills for I ain't got in pocket I wanna empty out my wallet I wanna stop motion Stand still Wallace and grommet I wanna talk more endlessly I wanna neuroticly vomit I want more dollars for my mama I want a palace and Prada I want a Gucci bag